do pelotão de choque da Brigada Militar, que segue avançando em direção aos manifestantes na esquina aqui da José do Patrocínio, com a Perimetral, os policiais tocaram pelo menos três ou quatro bombas de gás, houve uma dispersão, muita gente acabou passando mal com o efeito do gás, e os policiais vêm avançando, e em função dessas bombas de gás, os manifestantes estão lá no fundo, tá bastante difícil de ficar aqui, a gente tem o olho ardendo bastante, em alguns momentos falta ar, a gente não tem nenhuma proteção, a situação é bem delicada aqui, e os manifestantes estão dispersando, e o pelotão de choque, Lúcia, continua avançando, agora o nosso cinegrafista aqui também tá passando mal em função das bombas de gás que foram lançadas pela Brigada Militar, a gente volta a qualquer momento com mais informações aqui da Cidade Baixa, em Porto Alegre. Tá certo, Tiziano Kessler, acompanhando então... Essa caminhada que começou como uma caminhada pacífica pela região da Cidade Baixa e terminou nessa confusão, quando você acompanhou aí, Tiziano Kessler e a nossa equipe, nosso cinegrafista juntos, praticamente dentro desse conflito, dessa confusão na Cidade Baixa. Claro, uma série de manifestações já aconteceram pelo país, em função desse dia que é um dia histórico para o Brasil, mas essa manifestação, infelizmente, acabou em confusão e com a polícia de choque nas ruas, tentando evitar um confronto e uma pancadaria com esses manifestantes. Tiziano Kessler volta a qualquer instante com mais informações aqui dentro do Banho de Cidade. A nossa reportagem mais alta foi às ruas de Porto Alegre para saber com as pessoas o que elas pensam sobre essa quinta-feira, que afinal é uma quinta-feira histórica para o país.